Música Que você voou e não deu o encontro Poder chegar e adentrar a tua casa Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa Te olhar, te tocar E te dizer, meu Deus Que eu gostei Te olhar Te tocar, meu Deus E te dizer, meu Deus Que eu gostei E te dizer, meu Deus Como um resíduo E te dizer, meu Deus E te dizer, meu Deus